Cada um de nós está representando toda a nossa geração, toda a nossa família. Às vezes a gente fala assim, poxa, só está ali na igreja, irmão, uma pessoa que tiver de nenhuma família na igreja está trazendo um bem tão grande para a família, porque através de um você pode trazer toda a sua família para a casa da segunda. Então, se vocês vão conhecer o INE e quiser acompanhar, né, glória a Deus. Música Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Música Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Música 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 Música